Incontáveis. É com essa palavra que a mãe da pequena Ana Laura responde quando perguntamos quantas crises convulsivas a menina já teve desde que nasceu. Além de ter microcefalia, a garota foi diagnosticada com epilepsia quando bebê e só melhorou com o uso da medicação à base de canabidiol. A Ana Laura descobriu que ela teria microcefalia já no final da gestação. E assim que ela nasceu no primeiro dia, ela já apresentou crise convulsiva. E aí de lá pra cá, ela passou a usar vários anticombustivos. Começou com um, depois passou pra dois, passou pra três, chegou a usar quatro. Sem sucesso, porque ela continuava dando crises. Ela tem um tipo de crise chamado espasmos, que é sustos. E ela dava... não tinha como contar, pra você ter uma ideia. Porque ela dava mais de 100, muito mais que 100 por dia. Para a Júlia Vitória, de seis anos, o acesso ao medicamento procedente do canabidiol é inviável pelo custo. A mãe, Maria de Jesus, veio à audiência pública para acompanhar o debate sobre o que pode significar um avanço da medicina brasileira. Eu fiquei sabendo, assim, uma amiga, né, que ela começou a fazer o uso e a filha dela se deu muito bem, né, que tá usando. E eu tô correndo atrás também, porque desde os dois meses de nascida dela, que eu corro atrás de medicamento, ela toma e ela tem crise convulsiva, até 20 crises por dia. Em agosto do ano passado, ela teve 48 crises no dia só. Aí, no ano passado, em 2018, né, 2017, eu conheci o doutor Antônio Andrade, foi que ele passou um remédio chamado nitrazepam. Foi que esse remédio aí foi que deu uma aliviada, que agora, hoje mesmo, já deu três crises. É que ela dava, no máximo, cinco, mas chegava o ponto de estar 20, 15, 15 por dia. Casos como os dessas duas garotas são mais frequentes do que se imagina. Foram eles os motivadores da realização dessa audiência pública na ALBA. Para a deputada Fabiola Mansu, o debate leva informação para as pessoas e quebra preconceitos. Olha, duas comissões realizam comissão conjunta. Saúde, educação, ciência e tecnologia e serviços públicos trazem para essa casa um debate que já é feito no mundo inteiro. A importância terapêutica do canabidiol medicinal, não só no Brasil, ele está autorizado a sua importação desde 2015, como também ele é possível de ser até fabricado em alguns países, nos Estados Unidos. Mas nós precisamos debater aqui, vencendo os preconceitos, fazendo discurso aberto com vários especiais. Aqui vai ter juristas, aqui terá defensores, presidente de associações médicas, inclusive o professor Antônio Andrade, a presidente da Associação de Psiquiatria da Bahia, familiares de pacientes com epilepsia, com autismo, membros de associação. É importante que a gente diga que o canabidiol medicinal, que é um óleo vegetal, que vem de uma planta, da família da maconha, é verdade, não tem nenhum efeito psicoativo. É importante que a gente não confunda as duas coisas para que a gente vença os preconceitos. A opinião da deputada é compartilhada pela Defensoria Pública do Estado e por médicos neurologistas. Primeiramente, a Defensoria Pública quer agradecer o convite de estar aqui hoje. A audiência pública é um instituto indispensável, não só para a Defensoria Pública, para a Assembleia e todos os outros órgãos do Estado, para contribuir para a conscientização, para a educação em direitos, que é uma das funções princípuas da Defensoria Pública. Na nossa lei orgânica está prevista essa função. No caso específico de hoje, da audiência pública, para tratar do uso medicinal, do canabidiol e da canabistativa, uso medicinal e terapêutico, é importantíssima a questão da audiência pública, primeiramente porque é um assunto que tem vários tabus e preconceitos. talvez desses preconceitos gera a omissão do Estado de até hoje não ter uma legislação própria e infralegal que regulamenta a produção, o uso e o consumo para fins medicinais dos derivados da maconha. Então, o uso medicinal da canabis é uma realidade, é um medicamento, quer dizer, ele surgiu numa época boa, da qual a gente tem uma droga, uma medicação boa, barata e sem efeito colateral. Então, está aí aplicado. Então, nessas experiências que nós fazemos aqui, há uns cinco anos com apresentações em congressos nacionais e internacionais, iniciando pela epilepsia, que mostra um controle efetivo, e depois nas doenças neurológicas. Você tem mais ainda o uso na esclerose múltipla, na doença de Parkinson, ou seja, em uma série de doenças, no autismo, ou seja, você vai apresentar, nós vamos apresentar uma condição hoje que é uma condição já conhecida e aceita no mundo todo. A torcida dessas mães é para que a iniciativa avance e que os medicamentos cheguem aos pacientes que dependem dele para alcançar uma melhor qualidade de vida. Se for assim, muitos serão os motivos para comemorar. Você vê que fora do Brasil, nos Estados Unidos, que foi de onde eu trouxe, lá não é um medicamento, lá é um suplemento, que qualquer pessoa que entra na internet compra. E você vê que aqui parece um bicho de sete cabeças, algo de outro mundo. O correto hoje em dia, porque assim, para o médico hoje prescrever o canabidiol, primeiro tem que passar por todos os outros anticomulsivos. para, em último caso, passar para eles. Isso não existe, é um absurdo. E com o cara de video, eu vejo que as mães mostram vídeos de como era antigamente e o que é hoje. Então eu pretendo ver se eu me enquadro nessa parte de conseguir, eu saber como é para fazer o uso e minha filha ficar boa. Meu sonho é ver lá, andando e correndo tudo.